As tropas chegarão em 5 segundos Mas que como eu perder? Festa surpresa nos arbustos! Heróis da batalha! Vamos arrasar! Todo mundo tem um plano Até levar uma bola de fogo na cara! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estudar o oculto só leva a coisas mais ocultas. Tchau. 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 Ocultas Todo mundo tem um plano Até levar uma bola de fogo na cara Invencível Que bando de fracassados Os dragões Overlord e Tirano foram melhorados Dragões liberados Agora se arrepender E destruir uma torre Estudar o oculto Só leva a coisas Mais ocultas Um inimigo foi abatido No sistema de ar plastico No sistema de armas No sistema de armas No protesters Iiii Sua funcionalidade chegou a zero! Fábuloso! Imbatível! Magia pode ser muito conveniente! Double kill! Invencível! Ace! Sua funcionalidade chegou a zero! Vitória!